Fala galera, eu sou a Lô e bom gente, resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui pro canal Tá ventando aqui fora É... que vai ser... dizendo se vale a pena ou não, mostrando pra vocês né Se vale a pena ou não comprar um ovo da Cacau Show Mil Folhas Bom galera, aqui no Rio onde eu moro, esse ovo tá custando entre 84 reais E se você colocar o seu CPF lá né, no Cacau Lovers, você vai ter um descontinho de 4 reais Então abaixa um pouquinho, pra 79, acho que é 4 e pouquinho desconto E... e aí eu vou fazer um vídeo aqui sem enrolação pra vocês Pra mostrar como é ali dentro, como é o recheio Porque a gente olha na caixa, deixa eu ver se eu consegui mostrar pra vocês E a impressão que dá é que tipo, nossa, muito, muito recheio né Mas eu já tava abrindo, vocês podem ver aqui ó A minha brutalidade Já tava abrindo a caixa E... até mordi um pedacinho do chocolate O chocolate é muito bom, o chocolate é cacau show, não é ruim Né, mas será que vale a pena o preço pelo recheio e tal Então vamos abrir e ver juntos, beleza? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele like Bom gente, aqui o lacinho não sai, é colado A gente vem aqui atrás e abre a caixa Aqui dentro, tá o ovo Ele vem junto né, dentro da caixa Vem essa embalagenzinha pra deixar mais firme né Dentro do... Do pacotinho E aqui eu já até... ele é pesado tá É pesadinho, não é leve não Eu já até dei uma mordida aqui ó Pra ver né, se tinha esse recheio todo mesmo Dei uma mordida, mas ele é bem pesadinho Então eu vou tirar ele aqui e vou cortar ele ao meio Pra vocês vejam como é o recheio por dentro né Bom galera, é... vou abrir aqui Uma mão só mesmo Vou pegar uma parte, olha Ali no meio que deve tá bem o recheio, bem no meio Vou guardar essa outra metade aqui E a gente corta essa metade Bom galera, aí eu esquentei a faca né Pra gente tentar cortar aqui de uma vez só Só afundando a faca aqui assim ó Tá vendo? Ó o barulhinho Caraca Bom gente, olha só Vamos olhar dentro né Caraca Tá bonito viu E ainda deu aquela derretida por causa da faca quente que eu esquentei Então Tá bem recheado Esse aqui é o de avelã tá Tem outras opções lá Mas eu escolhi de avelã Cara, parece que tá muito, muito bom Muito bom, muito bom Mas galera, olha só Pelo recheio já dá pra vocês avaliarem um pouco né Se vale a pena Pra quem tem condições de comprar Vale a pena né Pelo recheio E também se você for presentear alguém Dá pra fazer um presente bem maneirinho né Particularmente eu acho que vale a pena Tá bem recheado mesmo Bom galera, eu dei uma mordida aqui Pra poder falar a minha opinião Tá muito gostoso Mas eu acho que essa parte aqui ó Bem do recheio poderia ser um pouquinho mais cremosa Porque ela é bem durinha ó Tão vendo? Ela é bem durinha Mas é gostoso, é muito gostoso Então Pra quem tá pensando em comprar É bem recheadinho E é pesadinho 400 gramas é bem pesadinho E é um ótimo presente É isso aí, espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui